E nós voltamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, onde a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da comemoração do Dia do Diplomata. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Carol? Adriana, nós voltamos agora com mais um agraciado da Ordem de Rio Branco, o embaixador José Filza Neto. Eu queria que o senhor me falasse um pouco dessa Ordem de Rio Branco, que é uma das mais altas comendas da diplomacia brasileira. Até onde eu sei, é uma ordem do Ministério das Relações Exteriores, que utiliza o nome do patrono da diplomacia, que é o Barão do Rio Branco. Ela está dividida em vários níveis e, para mim, é uma grande honra ter sido agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco. E ele é um reconhecimento a um serviço prestado de excelência ao país. Eu queria que o senhor me falasse um pouco do seu trabalho aqui no Itamaraty. Bom, realmente, a comenda se destina, obviamente, a um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas pessoas do Itamaraty e de fora do Itamaraty também. No meu caso, eu sou atualmente embaixador do Brasil na República da Guiné, um país africano, e lá estou há quase quatro anos. É possível que a presidenta da República, ouvindo o ministro de Estado das Relações Exteriores, tenha considerado por bem recompensar o meu trabalho num país reconhecidamente difícil com uma comenda que muito me honra. Muito obrigada por sua participação na NBR. E agora eu converso com o ministro Nelson Tabajara, que também recebeu uma das comendas da Ordem de Rio Branco. Eu queria que o senhor me falasse um pouco do serviço que o senhor executa, que tipo de serviço de excelência o senhor presta para o país. Bom, serviço nós prestamos todos sempre com excelência. Todos os funcionários públicos têm que dar o melhor de si para, sobretudo na carreira diplomática, defender os interesses, procurar oportunidades e, ao mesmo tempo, desenvolver a região. Eu sou diretor do Departamento de América Central e Caribe, que é uma região próxima à nossa, está dentro do nosso contexto geográfico. Então, eu promovo as relações entre o Brasil, os países da América Central, os países do Caribe e tenho tentado de estreitar o relacionamento entre o Brasil e essas nações amigas. Enfim, um trabalho que nós temos todo dia. Diariamente nós temos essa incumbência. Apenas para ressaltar um pouco essa nossa medalha, é uma medalha que tem uma pequena frase do barão do Rio Branco que diz, ubicue patria memor, que em latim quer dizer, onde quer que eu estiver, estará sempre presente a memória de minha pátria. E é um pouco isso, acho que é um pouco que nós todos diplomatas, quando vamos para uma missão no exterior, é um vínculo essencial que nós temos, é com a nossa pátria, é defender nossos interesses, é projetar o Brasil no mundo e, ao mesmo tempo, abrir os braços para outras nações. Nós somos uma nação pacífica, nós estamos sempre procurando alianças e construir relacionamentos construtivos. Muito obrigada pela sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio, Adriana. Obrigada, Carol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.